Música Após dois anos de muita saudade, o Bloco do Galo reuniu um mar de pessoas que vieram já trazer a primeira prévia para o Carnaval 2023. E olha, a animação é tremenda, a alegria é contagiante. Quem está lá embaixo e vai nos contar um pouco mais dessa festa é a Elisandra Souza. Elisandra, como é que está o clima aí embaixo? Olha Cabral, aqui embaixo a energia está lá em cima. Eu estou aqui com o Kekel, que é secretário adjunto de cultura, que vai falar um pouco para a gente do Bloco do Galo, que é a tradição aqui na cidade de Rosário. Depois de dois anos de pandemia, o Carnaval está de volta às ruas, não é isso que é que é. Hoje, o Carnaval Rosário não podia ser diferente, pessoal. Tinha que ser aberto com o Bloco do Galo, né? Então, eu quero que o Julião hoje, eu desejo que o Julião hoje fique com muita alegria e principalmente com muita segurança. Depois de dois anos parados com a pandemia, a gente volta com esse belo evento que abre o Carnaval de Rosário. Então, para nós, Rosário, isso é uma alegria muito grande. Qual o seu nome? Carlos Augusto, mas poucas pessoas me conhecem na cidade como Carlos Augusto, mas por Gígio. Olha Gígio, há quanto tempo você faz parte dessa festa? Nossa, eu nasci aqui praticamente, porque eu sou nascido aqui no bairro, nessa quadra toda do mercado. Então, eu nasci praticamente dentro do Bloco do Galo e eu acompanho desde criança. E hoje, eu sou um dos incentivadores desse Bloco para que a gente permaneça vivo na cultura do Carnaval de Rosário. E eu estou vendo aqui que vocês estão padronizados, né? Quem foi que confeccionou essas camisas? Essas camisas, eu confeccionei uma para mim e alguns amigos viram e eu tive que fazer algumas, mas foi de forma muito limitada. Foram só 15 camisas. É isso aí, 56 anos de tradição, Bloco do Galo, depois de dois anos de pandemia, nas ruas de Rosário, levantando a todo esse povão aí, beleza. É hora também de agradecer a Deus por ter superado esse período difícil com muita alegria. Justamente, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso de poder mais uma vez estar fazendo esse Carnaval com esse pessoal. E, além do mais, não esquecer da figura do seu Manoel Domingues, de onde foi o deliciador desse Bloco, em que saía nas manhãs de sábado, de domingo, de segunda e de terça-feira. E, com o passar do tempo, passamos a organizá-lo na madrugada. E, graças a Deus, é esse sucesso a abertura do Carnaval Rosarense. Eu vi ano passado, vi que era do Galo investir, pra curtir. E a fantasia, tá fazendo sucesso? Tá, vem todo mundo me perguntar, tá ótimo. E já faz quanto tempo que tu participa dessa festa? Um ano, vi ano passado também. Tá se divertindo bastante? Sim, só se divertir, curtição. Aí, até de manhã. Olha, aqui a energia tá bacana, tá lá em cima. E agora eu vou ver o que o nosso amigo Cabral tá aprontando lá na rodoviária, né, gente? Olha, Alisandra, andando aqui pela rodoviária, eu encontrei uma das nossas celebridades. Boca de Fuxico. E aí, menina, quais são os babados? São muitos, meu irmão. Eu chego, eu tento viver longe do coxigo, mas o coxigo me persegue. E que fantasia é essa, amor? Fantasia usei o que tinha em casa. O Fuxico... Tudo que tinha em casa, peguei, vem essa fantasia louca e vim pra cá. E deu certo, o que vale é a criatividade? O que vale é ser criatividade. Carnaval, sem fantasia, não presta, não presta. Diz que hoje à noite é uma criança e você é um dos brinquedos? Não, eu sou o brinquedo só da minha esposa, não posso. Tá casado? Me conta com quem, menina? Com o almoço, minha esposa, eu sou casado. Namastê. Namastê. O Bloco do Galo fez tanto sucesso que esse casal veio de São Luís pra curtir. O Victor e a Rauliane. Victor, como é que tá aí a festa? Muito legal. Ficou longe de raro. Primeira vez participando do Bloco do Galo. Muito legal, muita diversão. Feliz demais de participar dessa grande festa rosariense. Rauliane, vem só curtir aqui o Bloco do Galo. Tá gostando, tá gostando do Bloco? Tô na expectativa. Vai dançar muito hoje? Rebola até o chão. Olha, gente, o Bloco já tá saindo, fazendo um grande sucesso. E lá na Praça da Matriz, quem tá é repórter Elisandra Souza. Elisandra, como tá o Bloco aí na praça? David, Bloco do Galo, Energia Mil, o que que tá achando? Rapaz, eu tô achando ótimo, tava com saudade demais, ó. Saudade bastante do Bloco do Galo. Participa todos os anos? Todos os anos. Só não participei enquanto não teve. Tá certo. Olha, a gente finaliza a nossa participação aqui no Bloco do Galo, entrevistando o David, que participou já há vários anos do Bloco. Eu volto com vocês aí dos estúdios da TVR, porque agora a gente vai curtir, né, David? Todo mundo. Dá tchau. Direção, Praça da Matriz, Praça da Matriz. Praça da Matriz. Praça da Matriz, Praça da Matriz. 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 Obrigado.